Amigos e amigas cupiresse, aqui é o prefeito de Cupira, seu amigo José Marileito Macedo. E agora mesmo, neste momento, estou aqui em casa, em Cupira, em quarentena ainda, infelizmente, seguindo as mesmas diretrizes e orientação que estava tendo lá em Recife, com a ordem da doutora Daniele, mas eu continuo sobre a ordem médicas, podendo receber poucas pessoas em casa, de um em um, e mantendo a certa distância. O motivo deste meu contato com vocês, por intermédio deste vídeo, é que, por conta desta pandemia que assola o mundo inteiro, a cidade de Cupira, em consonância com o Centro Municipal de Operações Emergenciais, Covid-19 decreta estado de calamidade pública em todo o território municipal. Deste modo, as medidas que tomamos foram as seguintes. Em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, seguindo as recomendações do Ministério Público, serão distribuídos cestas básicas para famílias carentes com pirense. Nesta segunda-feira, 30 de março, o prefeito, juntamente com todo o estafo da Prefeitura, o Comitê da Crise da Covid e do Covid-19, se reuniu para tratar assuntos de aquisição e também estabelecer os critérios para distribuição de cestas básicas para a população. A entrega acontecerá agora no início de abril. Ainda, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, serão distribuídos gratuitamente kits de merenda escolar para todos os alunos da rede municipal do ensino. Atualmente, o município de Cupira tem cerca de 4 mil estudantes matriculados entre creches, ensino fundamental 1 e 2. Na reunião de hoje, definimos o procedimento de distribuição de kits da merenda escolar para os alunos e serão anunciados brevemente pela Secretaria da Educação. A entrega também deverá acontecer no início de abril. Por meio da Secretaria Municipal de Finanças, já iniciamos o calendário de pagamento dos servidores públicos municipais que segue entre 28 de março até 1 de abril de 2020. A gestão municipal, desde janeiro de 2017, continua pagando em dia todos os servidores. Esse é um compromisso que a gestão municipal tem, é imprescindível. Lembrando que antes do estado de calamidade pública, a gestão municipal criou o Centro Municipal de Operações Energenciais Covid-19, que tem funcionado 24 horas desde a sua criação. Por meio das reuniões diárias, passou-se a tomar medidas necessárias para evitar a proliferação do vírus e orientar o comércio e a população cupirense a se precaver deste mal. Já suspendemos as cobranças de taxa de PTU, das taxas de banco de feira livre, a taxa de cemitério público, reforçamos e qualificamos profissionais da saúde, desenvolvemos campanhas de orientação de como os empresários locais e a população devem proceder à prevenção do Covid-19, anexamos informativos no comércio de como as pessoas devem se higienizar a fim de evitar contrair o vírus. Ofertamos palestras para os agentes de saúde, de endemias e de vigilância sanitária. Os idosos e profissionais de saúde já foram vacinados, muitos em suas próprias residências. O CBT, há alguns dias, vem confeccionando e distribuindo máscaras e aventais para os profissionais de saúde de município, transformando Cupira na cidade que se tornou polo regional contra o Covid-19. Neste caso, ajudando até as cidades vizinhas, a parceria com o governo municipal, com o Ministério Público, juntamente com o delegado Jeová Miguel, resultou na conclusão que a nossa delegacia passa a ter um plantão de 24 horas para a gente identificar a segurança da cidade. Nós, quando acontecia algo aqui, nós íamos para Bezerros. Agora é o contrário. Nós somos regional, a nossa delegacia está aqui funcionando 24 horas por dia. Graças à intervenção e também à ajuda do nosso delegado Jeová, ele mesmo confessou e reuniu lá com o Dr. Bruno, regional aqui no Agreste, entendeu que Cupira tem a melhor delegacia da região e por causa dessa atitude de Cupira ter a melhor delegacia foi que eles resolveram fazer a nossa Cupira regional. Então nós já atendemos as cidades Altinho e Astras Almas, Lagoa dos Gatos e a Grastina. Então, como vocês veem, a promessa do prefeito José Maria está se cumprindo, né? Graças a Deus, temos agora, dobrou o efetivo, enfim, reiterando o nosso compromisso e seguimos com as medidas preventivas para evitar e conter o avanço da Conda V19 em nosso município. Graças a Deus, até o momento não temos um caso. Permaneçam em casa, lavem sempre as mãos e muito breve estaremos com a ajuda de Deus de volta às nossas rotinas. Um forte abraço e Deus abençoe a todos e um beijo de todo o coração Cupirense. O prefeito ama todos vocês. Muito obrigado. Obrigado.